Olá, salvações! Netwebauticas, então, bem-vindo aqui ao canal do Netweb e temos então aqui a nova aparência de item shop. Portanto, algumas pessoas ainda não receberam, mas alguns países têm sido faseados, ok? Vão receber então a nova item shop que basicamente tem esta aparência assim para o destaque, para o diário para as ofertas castle consombradas, portanto, são as ofertas da season e temos também aqui templo-limitários packs e também o passo da batalha para quem ainda não comprou. Basicamente, temos aqui a siren, temos aqui o logo, temos aqui as picaretas e depois dá para carregar aqui e vamos para o menu normal de verificar o item. Temos então aqui também um destaque da glupina o psor-glupácio, temos aqui o dog-inio, temos variantes, vai mudando as variantes, o que é muito fixe. Pá, está super interativo agora. Temos aqui também as variantes do oro, não é? Basicamente, dá para ver tudo, dá para ver tudo. Temos aqui também os emotes portanto, os emotes temos que entrar para ver, não é? Temos então aqui o pega-ondas, temos aqui o diário temos aqui os buques da cripta basicamente, dá para ver tudo. Sentamos aqui, ele vai avisar, não é? Basicamente, temos aqui estas aparências muito fixe. Depois, temos aqui os pacotes, não é? Com variantes, sem variantes, e temos aqui o passo da batalha para quem ainda não comprou. Portanto, esta é a aparência da nova item que vai chegar em breve a toda a gente portanto, comigo está a sair uma mudança faseada para não sobrecarregar os sistemas. É uma atualização que chega de vez em quando e que vai melhorando então a item shop e pelo menos a sua visualização. Está muito fixe? Epá, eu não sei o que é que acham comenta aí nos comentários o que é que acham desta nova item shop. Se preferiam esta ou a anterior e basicamente temos então aqui a nova item shop que, epá, eu curto, ok? Eu curto. Temos aqui o destaque, vamos por baixo. Fica um pouco mais interativo, um pouco a Netflix um pouco a Disney Plus, aqueles serviços digitais, fica um bocadinho isso, ok? E pronto, estamos então aqui. Eu sou o NetWeb, espero que esteja tudo bem com vocês. NetWeb, risolve, arrasa!